O vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, disse que houve retrocesso em muitas áreas no país ao longo dos últimos quatro anos e afirmou ainda que o governo federal andou para trás. Alckmin discursou no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal, durante cerimônia para a apresentação do relatório final dos grupos de transição. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas. O governo federal andou para trás. Então, o estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. O vice-presidente eleito também avaliou a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, como ineficiente. Infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea que vem pela frente. Além de Alckmin, participou da cerimônia a presidente do PT, Glaise Hoffman, primeira a discursar. Ela afirmou que o trabalho das equipes de transição resultou em um diagnóstico preciso do governo e servirá para o desenvolvimento das atividades dos futuros ministros. Aloysio Mercadante também marcou presença. O futuro presidente do BNDES coordenou os 32 grupos temáticos que trabalharam para colher informações e dados sobre a situação atual das pastas que compõem a esplanada dos ministérios. Na apresentação do diagnóstico, o Alckmin também comentou sobre retrocessos em setores, como educação, saúde, cultura e meio ambiente, ao mencionar problemas como alta evasão escolar, as mortes pela Covid-19 durante a pandemia, redução de 90% nos investimentos em cultura e aumento de 59% do desmatamento da Amazônia entre 2019 e 2022. Por último, o presidente eleito Lula, do PT, discursou. Primeiramente, agradeceu os parlamentares pela aprovação da PEC da transição, que passou ontem na Câmara, e disse ainda que o Brasil está em situação de penúria. Depois de quatro anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. Depois da cerimônia, o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, respondeu às declarações do petista à Folha de São Paulo. Cobrou que o presidente eleito desça do palanque e vá trabalhar. E afirmou que essa tentação de dizer que o governo Bolsonaro é péssimo em termos de resultado econômico é como o médico que aplica uma anestesia no paciente porque não sabe o que fazer com ele. Ainda, segundo Nogueira, sobre as críticas de Lula ao atual governo, disse que esse truque é tão manjado que pode enganar alguns por algum tempo. Mas a enganação mais perigosa é aquela que engana o enganador.